Larissa, mata essa manga dela primeiro, faz tu me casar de direita, esquerda, manga primeiro, mata a manga direita dela primeiro, isso, 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 não deixa que subir, aí tá bom, não, solta a manga Larissa 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 Tem que acordar, pô, tem que acordar, tem que acordar Manda a primeira, manda a primeira, manda a primeira, manda a primeira Tem que acordar, tem que acordar Vai, não deixa tu pira aí Tem que acordar, pia na frente dela agora, vai Pia, pô, vai, volte Pia, 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 pia Vamos, pia, 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 pia pia É atleta de vocês, Larissa do Pão É, não tem medo de você Viu só Está a perguntar se Larissa é atleta aqui, ó Aqui, ó Larissa Vamos lá, Larissa! Isso aí, Greg!